Bom dia, família! Muito bom dia pra vocês! Estamos iniciando o nosso projeto da semana. Preparei uma aula bem bacana pra vocês. Uma aula bem especial. Veja só que lindo o projeto, né? É um arranjo floral maravilhoso. E eu quero que vocês se dediquem a essa aula e assistam hoje, quarta-feira, e assistam também a segunda parte na sexta-feira. É assim que a gente funciona aqui, pra vocês não ficarem ninguém afobado, perdidos aí, tá bom? Antes de iniciar nossa aula, eu pedi a presença do Papai do Céu pra vir aqui, abençoando as minhas mãos e até você abençoando também as suas mãos, te capacitando para uma aula maravilhosa, para uma vida familiar e também social bem feliz, tá bom, família? Antes de começar nossa aula, eu quero responder uma pergunta aqui da Solange Lagares. Ela falou assim que o cheiro das tintas estão prejudicando muito a vida dela, que ela está assistindo muita dor de cabeça. O que ela tem que fazer? Olha, o conselho de dor é o seguinte. De repente, você está colocando água na sua tinta e ela fica com cheiro mais forte mesmo, tá? Então é legal que você corrija isso aí, tá bom? Porque se você colocar água com cloro, ela vai ficar com cheiro forte. O ideal é você dissolver sua tinta com soro fisiológico, tá bom? Que aí você vai resolver o seu problema. E qualquer coisa, procure um médico e dê uma olhadinha pra ver se realmente é relacionada às tintas que você está utilizando ou não. Porque geralmente a tinta pra tecido não tem cheiro muito forte e não agride a nossa saúde, né? E a Edneia quer começar a pintar novamente e quer um conselho. Edneia, se você quer um conselho bacana, comece sim. Comece. Comece, me siga aqui no nosso cantinho que eu vou te atender com todo carinho. Se você quiser um conselho melhor, vai comigo pro Instagram Roberto Feirachis Plástico. Lá também eu vou tirar suas dúvidas. Eu vou te ajudar do jeitinho que você precisar, tá bom? Se você quiser um contato mais próximo ainda, vai pro grupo dos membros, no WhatsApp dos membros. Assim você conversa melhor com todo mundo e com certeza os colegas lá vai te direcionar também com certeza na arte da pintura, tá bom? É o jeitinho que eu tenho de falar com você, é esse. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja muito. Aqui nós temos as nossas tintas, né? Vou apresentar pra vocês o azul caribe, siena natural, a cor uva, magenta, cerâmica, branco, verde pinheiro, sépia e verde maçã. Muito bem. Vamos então começar a nossa aula de hoje pedindo já e agradecendo, né? Ao Papai do Céu por mais uma oportunidade em que aqui estou juntamente com vocês. Pra mim é um prazer muito grande estar com vocês. Preparar a aula pra vocês é com todo carinho que eu preparo, porque tem pessoas que realmente tem um olhar de ternura com meus trabalhos. Eu consigo ver isso nos comentários de vocês. É muito legal. Muito legal mesmo, família. É muito bom mesmo. Então, vamos iniciar por essas folhas aqui. Eu vou aplicar aqui o clareador. Vamos no incolor clareador aqui. Pra gente poder trabalhar. E esse tecido é da Textil, da Projectil, aliás, tá? Ele é 100% algodão, tá bom? Um tecido bacana pra você trabalhar com ele também. Eu gosto de dar dica pra vocês de tecidos, pra que vocês possam, assim, realmente aproveitar bastante esses tecidos, porque são tecidos de uma marca muito legal e tranquilo pra trabalhar. As pessoas pedem muito os pincéis que eu mais utilizo. Eu utilizo esse aqui, o 8 da Acrilex 054. E também o da Condor 456, tá bom, família? Então, vamos lá. A gente vai iniciar a nossa aula de hoje num jeitinho bacana com vocês. Vou pegar esse tonzinho aqui, que é o verde pinheiro, e vou dar um traço no meio dessa folha. Já vou dar algumas pinceladinhas lá pra ponta dela, assim. Eu faço isso, posso fazer de um lado e também do outro. Quero uma folha bem colorida, vamos utilizar nessa folha. Verde pinheiro, magenta, o verde maçã, e se preciso for, um pouquinho de luz branca, pra gente clarear e iluminar algumas áreas, tá bom? Vamos fazer por produção aqui. Então, vamos lá, ó. Mais um aqui. Pra gente, assim, ganhar tempo, né? Aplicando o incolor clareador. As pessoas perguntam, Roberto, você usa o incolor clareador praticamente em tudo que você faz? Eu gosto muito do clareador, porque ele me dá realmente uma transparência na minha pintura, e ajuda as minhas pinceladas a deslizarem melhor. Olha só pra vocês verem como que desliza melhor. E a pintura em tecido, ela quer que você tenha o quê? Mais habilidade, né? Que você realmente se solte, pra que você possa, assim, fazer uns trabalhos mais soltos, com pinceladas mais livres, onde você, com certeza, vai enriquecer os seus projetos. Vou pegar um pouquinho do magenta agora, e vou vir aqui, ó, dar uma coloridinha nessa folha. Gosto de folhas bem coloridas, então, vamos trabalhando assim, né? De um jeito bem legal aqui com vocês. A gente vai pincelando essas folhas, né? Hora e outra, eu venho aqui no magenta, dou uns toques, assim. Olha só. Fica realmente um trabalho livre, pra que vocês possam se soltar a sua imaginação. Quero mandar um abraço bem carinhoso para a Eneida, lá do grupo dos membros, né? Eneida, receba o meu carinho, receba o meu abraço, e, através de você, que todas aí sintam-se abraçadas, né? Vou pegar um pouquinho desse branco, vou iluminar aqui, ó, só uma areazinha com esse branco. Eu quero só um ponto de luz aqui com esse branco. Tá vendo? Poderia pegar também um pouquinho do azul caribe, e dar um toquezinho, porque o azul caribe também aqui me dá luz. Olha, ele consegue também aqui, trazer essa luminosidade pra mim, de um jeito bem sutil, bem tranquilo mesmo. Vamos pra outra folha aqui agora. Vamos lá. Então, cada folha que eu fizer aqui pode ser diferente, porém, parecidas, né? Porque na natureza nós temos muito disso. Nós temos folhas e folhas, né? Então, cada folha, a folha mais novinha, ela apresenta pra nós de uma tonalidade diferente, a mais envelhecida, em uma tonalidade diferente também. Então, o que nós possamos usar da nossa criatividade, né? Observar bem a natureza, porque assim, com certeza, nós vamos fazer também sucesso aqui, em nossas pinturas, no nosso cantinho. Porque é legal quando você observa a natureza lá fora, porque assim você desenvolve mais. E quando você admira a natureza, que é o criador que fez, você automaticamente, você está valorizando a criação de Papai do Céu, né? Isso é muito legal. Então, valorize, vai lá, vai no seu jardim, sai pra fazer uma caminhada, observa bem a paisagem ao seu redor, que você vai se sentir realmente feliz. E se você se sentir feliz, você vai conseguir as pessoas ao seu redor, fazer com que as pessoas ao seu redor também se sinta muito feliz. Vou pegar um pouquinho do azul agora, o azul caribe, ó, e vou colocar um pouquinho dele por aqui afora. Viu só que legal? Não tem dificuldade realmente em fazer esse tipo de folha. Agora, vou pegar um pouquinho desse verde pinheiro e vou vir aqui, ó, nesse traço aqui de dentro dela aqui, ó, do cabinho, ó, colocando verde pinheiro aqui. Vou pegar um pouquinho do verde maçã e vou vir do ladinho dele, ó, pra gente conseguir, assim, uma certa luz aqui. Bem discreta, nada muito carregado não. Aqui em cima ela já sobe mais fininha aqui, ó, ó, desse jeitinho. Vou pegar um pouquinho da luz branca aqui agora, pra gente poder fazer aqui dentro, ó, aquele traçozinho que essa folha tem. Bem discreto, tá vendo? Se eu percebi que eu coloquei demais, eu já vou ali, eu vou tirar um pouquinho, pra gente fazer um tomzinho mais suave. Fala a verdade, não é simples de fazer isso aqui, família? É bem simples. Então não tem necessidade de vocês ficarem assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Vai sim. É só vocês observarem bem o vídeo, com essas pinceladas soltas que eu estou passando pra vocês, é bem tranquilo mesmo, tá? Bem tranquilo. Depois de tudo seco, se eu achar necessidade de retoque, eu retoco, mas geralmente eu não costumo retocar os meus trabalhos, não, já deixo ele do jeitinho que eu faço. E até então, eu tenho ficado feliz com isso, tá? Ó, a gente vai fazendo alguns detalhes. Olha só, foram folhas simples de fazer, né? Bem simples mesmo, bem soltas, pinceladas livres, né? Pinceladinhas bem tranquilas. Vamos aqui agora pro nosso vaso, ó. Vamos pro nosso vaso agora. Colocando aqui um pouco do clareador, porque esse vaso ele é bem grande. Eu gosto de usar o clareador, pra gente poder preencher ele mais rápido, né? Olha aqui. Então nós vamos trabalhar nesse vaso as seguintes cores. Vamos trabalhar com o cieno natural, cerâmica e um pouco de sépia. E depois a luz, eu decido se vai ser branco ou se vai ser azul. Caribe. E nessas partes que eu quero fazer é nos tons mais dourados, com o branco e o ciena natural, tá bom? Então vamos lá, então, ó. Vou pegar aqui o ciena natural e vou colocar aqui, ó. Procure trabalhar bem esses contornos, porque nesses contornos aqui é onde você vai definir o seu trabalho. Olha, então aqui nessa parte assim, eu nem coloco o clareador, não. Porque se o meu clareador tiver muito líquido, o que vai acontecer? Ele vai espalhar pra fora. Agora eu já posso entrar com um pouquinho do clareador, ó. Hoje eu vou conseguir ir trabalhando ele aqui de um jeitinho bacana, ó. Tá vendo que legal? A gente assim vai preenchendo. Depois que você faz isso aqui, fica mais fácil você trabalhar, tá? Aqui eu tenho essa folhezinha aqui no meio. Vou vir por aqui afora também, ó, no contorninho. Eu sempre gostei de trazer esses projetos assim, com mais elementos, pra que vocês possam realmente, assim, soltar a imaginação de vocês. Se você pintar isso aqui em uma tela, fica lindo. Você pode colocar em sua parede. Vou dar uma ideia pra vocês. Se vocês não tiver telas aí pra vocês pintarem, pinte no tecido e vai e coloca numa tabuazinha de ocatex. E põe na parede da sua casa. Pronto, você já tem uma tela, tá? É simples, né? Só falta a gente ter o quê? Um pouquinho mais de criatividade. Porque aí você consegue fazer esses trabalhos assim, bem maravilhosos. Eu vou trocar de pincel agora, que agora eu só vou preencher. Então, vou pegar um pincelzinho pintuá aqui. Esse é o da Tigre 803, número 2. Pra gente preencher aqui mais rápido, ó. Então, vamos lá com ele. Olha, que eu estou preenchendo. Não tô nem pegando o clareador, não. Porque a tinta está espalhando bem. Vou dar uma hidratadinha nele aqui. Pra gente ganhar um pouco de tempo aqui, né? Muito bem. Feito isso, vou entrar agora com um pouquinho do cerâmica em volta aqui. Caprichando bem no contorninho. Eu coloco o cerâmico e já vou trazendo aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Vou conseguir um certo volume aqui, ó. Olha. Aqui também. São cores básicas que todo mundo tem em casa, né? Então, não precisa de ninguém ficar preocupado. Eu gosto de trabalhar com essas tonalidades mais tranquilas que todo mundo já tem. Que ninguém vai ficar estressado, né? Tem pessoas que às vezes deixam de fazer um trabalho devido a não ter aquela cor que o professor usou. Né? E é legal que você faça com as cores que você tem, né? Você pode substituir algumas coisas, não tem problema nenhum. Você pode pegar um projeto, por exemplo, esse vaso que você coloca aí com outras coisas, né? Então, a gente vai, assim, trabalhando desse jeito bem tranquilo mesmo, bem sossegado. Vou pra essa outra parte de baixo agora, também com o siena, ó. A gente tem liberdade nas pinceladas quando você preenche primeiro esses cantinhos, porque você já vê, sim, o trabalho saindo, né? Com esse movimento de pinceladas pra lá e pra cá, ó. Imagina que você está colorindo no papel mesmo. Não tem problema nenhum. Eu tenho aluno de todas as idades, né? Então, eu tenho que preocupar com a dificuldade de cada um. Aquele aluno muito jovem, ele sofre um pouco mais. Aquele aluno mais velho, ele sofre um pouco mais. Porque tem muitas pessoas começando agora, aqui no cantinho, que estão me conhecendo agora e estão deixando nos comentários pra mim lá, que estão realmente apaixonados pelos trabalhos. Isso é muito lindo. Isso realmente é coisa de Deus em minha vida. Deus colocou vocês em minha vida. Não foi por acaso, porque com certeza nós temos conteúdo bacana pra vocês aqui. Nós temos um bate-papo legal, nós temos uma conversa saudável, onde todos, né? Os nossos vídeos são compartilháveis pra todos. A vovó pode compartilhar pros netos, os netos pode compartilhar pros amigos. E assim a gente vai formando essa família cada dia mais forte. A corrente do amor entre nós vai sempre ser forte. Porque nós buscamos essa presença do Papai do Céu em nossas vidas. Eu jamais inicie qualquer trabalho meu sem colocar na presença do Espírito Santo de Deus. Porque senão eu não conseguiria fazer nada com vocês aqui. Eu ia ficar travado, eu ia ficar sem ação, eu iria ficar sem atitude. E quem me dá toda essa força, essa energia, essa vontade de continuar, realmente é Deus, tá? É Deus em minha vida sempre. Então que vocês façam isso também. Se me permite um conselho, faça isso. Siga essa direção, a direção da luz do Espírito Santo, que você vai conseguir trabalhar lindamente. Eu vou colocar um pouquinho do sépia, só pra gente escurecer um pouquinho algumas áreas. Assim, ó. Vai nos cantinhos. Colocando. Quando eu estou trabalhando com vocês aqui no cantinho da arte, o tempo passa, eu nem vejo. As horas realmente passam muito rápidas, quando a gente está aqui no cantinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra não tomar o tempo de vocês, né? Porque eu sei que o nosso tempo é precioso. Né? Então a gente tem que valorizar o tempo de todo mundo. Geralmente as minhas aulas são colocadas a partir das oito horas da manhã. É o momento que você já acordou. Tem muitas pessoas que às vezes estão na cama e ainda visualizam o vídeo. E se você visualizou deitadinho na sua cama aí, já vai deixando seu like aí. Depois, no seu tempinho de folga, você vai assistir. Tá bom? Não tem problema não. Nós estamos aqui realmente pra te ajudar. Porque... Geralmente a gente leva um bom dia pras pessoas, um momento de oração, né? A gratidão por mais um dia. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Então aqui eu estou colocando um pouquinho do sépia, ó. Estou fazendo isso com esse sépia. Só alguns pontos. Não precisa escurecer tudo, não. A gente está com bastante tranquilidade aqui. Vai ser um trabalho bem colorido. Um trabalho bem legal. Que eu tenho certeza que todos vocês vão querer fazer esse trabalho. E vão querer postar pra mim. Pra eu ver. Lá no grupo dos membros, né? Família muito animada, graças a Deus. Então, fiz isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu ia fazer diferente aqui. Mas eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro. Vamos trabalhar com o amarelo ouro aqui. Pra gente fazer isso aqui mais brilhosinho, né? Vou colocar um certo brilho nessa parte aqui, ó. Colocando o amarelo ouro. Preenchendo assim com o amarelo ouro. Só um pequeno detalhe que ela tem. Que eu quero valorizar. Aí no seu cantinho. Você faz bem devagarzinho. Não corra, não. Vai com calma. Agradece a Deus por você estar aí. Fala pra mim de que cidade você está falando. Se você está assistindo o vídeo até o finalzinho. Se você está compartilhando nossos trabalhos. Se você está espalhando bênçãos na vida das pessoas. Seja realmente uma bênção na vida das pessoas. Compartilhe assim coisas boas. Porque com certeza sim você vai estar abençoando as pessoas que você ama. Colocar um pouquinho de branco aqui, ó. Pra gente ganhar um pouco de luz. Bem tranquilo assim. Posso vir separando um detalhezinho aqui com o CEP, ó. Pra gente definir melhor aqui. Essa região. Porque ele virou pra lá e fica mais escuro mesmo, tá? A gente pode dar uma pinceladinha aqui agora com esse branco também, ó. Assim. Pra gente poder ganhar um certo brilho aqui também. Coloca um pontinho de luz aqui, ó. Espalha um pouquinho. Mais uma pinceladinha por aqui e outra por aqui. E agora já vai seguindo por aqui também colocando os pontinhos de luz, ó. Trabalha um pouquinho. Assim. Bem discreto. Não tem nada difícil aqui não, tá? Vamos pra essa parte aqui agora. Essa parte de baixo aqui, ó. Amarelo ouro. Nós temos o apoio, né? Então a gente vai trabalhar assim. Amarelo ouro. Cerâmica. Um pouquinho do sépia. Muito bem. Cerâmica. Um pouquinho de sépia. Pega o cantinho do pincel com sépia e faz essa volta aqui, ó. Só pra gente definir um pouco mais aqui, tá? Agora pega um pouquinho de luz branca e joga aqui também. Assim. Pega o pinceladinho de azul caribe. E vem aqui. Bem tranquilo, né, família? Sossegado? Então tá. Coloca um pouquinho também. Porque a gente faz isso. A gente consegue um certo volume no trabalho. Tá vendo? Que legal. Então é esse volume que eu quero dar aqui. Aqui em cima vai ter umas florezinhas batidas aqui. Mas eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Só pra gente preencher aqui, tá? Colocar um pouquinho também dessa sombra aqui por trás da folha e jogar pra dentro ali. Aqui quase não vai realçar muito não, mas eu quero colocar. Porque quando eu for fazer o acabamento vocês vão entender melhor. Porque aqui vai ser florezinhas, né? Bastante florzinhas ali. Limpar esse pincelzinho aqui, ó. Pega um pouquinho desse azul. E vou vir por aqui afora. Fazendo isso aqui, ó. A tinta úmida mesmo, tá? Pra gente conseguir um certo volume aqui, ó. Então quando eu colocar a luz próximo da sombra, automaticamente eu já consigo ganhar um certo volume. Tá? Olha. Você viu que já deu aquele brilho que a minha luz está batendo por aqui. Pega um pouquinho do branco aqui agora e faço isso, ó. Só pra dar um toquezinho. Posso martelar ela, tirar o excesso. E em volta aqui eu faço isso. Sumindo com ela um pouquinho. Ó. Pra não ficar nada marcado. Depois se eu precisar eu dou uma retocada nessa luz. Pra ela acender um pouco mais. Vamos aqui agora pra essas florzinhas aqui que vai preencher esse espaço. Então aqui nós vamos estar utilizando uva. A cor uva, tá? Pra gente fazer um trabalho bem alegre com vocês aqui. Vou aplicar primeiro aqui nessa região aqui, ó. Um pouco desse clareador. Ó. Igual eu falei pra vocês aqui. Eu vou jogar esse arranjo floral aqui por cima. Porque eu quero que ele caia por aqui afora. Então eu já faço isso. Vou pegar o uva aqui agora. E vou por aqui afora, ó. Olha, eu vou dar uns batidinhos com esse pincel pituar. Você pode ficar bem solto nas suas pinceladas aí, tá? Não se prenda. Fica tranquilo aí que vai dar tudo certinho. Então a gente vai fazer esses batidinhos aqui, ó. Simples, né? Qualquer pessoa que está iniciando agora vai conseguir. Com certeza. E a Edneia, né? Que quer começar agora. Edneia, fica comigo aqui, tá? Fica comigo. Vai ser um prazer estar com você. Vai ser um prazer estar com vocês. Tem muita gente querendo voltar a pintar. Depois que assistiu os vídeos aqui do nosso cantinho, nossa. É muita gente falando comigo. Ah, professor, você me animou. Tinha tantos anos que eu não pegava no pincel. E estou com vontade de pintar. Olha só que legal. Então isso aí é o quê? É coisa de Deus ou não é? Lógico que é. É coisa de Deus. Em minha vida e com certeza também em sua vida. Porque tem realmente profissionais que animam a gente a começar, né? Igual nós temos a Tatal, que é muito incentivadora. Temos a Val Prazeres, que também é muito incentivadora. As pessoas gostam muito. Isso é legal demais. O Zé Arantes, né? O Zé Arantes pinta muito tela, mas pinta também tecido. Então nós temos que nos esperar nessas pessoas. Porque são realmente profissionais que trabalham com amor. Trabalham com carinho. Bruno Silva, Alex Art Life. Então são pessoas que realmente querem que você desenvolva uma forma de trabalhar. E vamos juntos, vamos fazer uma família. Vamos dividir, somar e multiplicar conhecimento aqui. Isso é legal demais. Agora eu vou dar algumas pinceladinhas aqui dentro. Ó. Com isso aqui, ó. Fazendo isso. Bem soltas mesmo, ó. Tem nada travado aqui não. Vou só fazer isso aqui. Vai fazer com as marcações, com as pétalas sugerindo algumas coisas. Sem muito drama, ó. Coloquei a tinta e joguei. Fazendo esse movimento assim. De pinceladinhas. Porque realmente o resultado final é que quer chamar a sua atenção, né? Então olha só. Então você vai fazendo isso. Vai colocando florzinhas. Espécies de florzinhas da natureza. Lá na natureza tem tanta coisa linda. Que a gente observa e a gente vai, assim, aprendendo a cada dia mais. Papai do céu, nosso mestre, nosso professor, né? Ensina a gente a fazer cada trabalho lindo. E a gente fica totalmente, assim, feliz, né? E inspirado. Quando você tá muito sem saber o que vai fazer. Busca inspiração em Deus. Porque Ele te orienta, sim. Tá? Tregue sua vida pra Deus que Ele resolve todos os seus problemas. Se o seu problema é grande, Deus é maior. Pode ter certeza disso. Mostre para seus problemas o tamanho de Deus em sua vida. E assim, com certeza, você vai brilhar. E a sua luz vai ser tão forte que as pessoas vão brilhar junto com você. E vai sentir vontade de te acompanhar. Igual aqui, ó. Tenho certeza que tem alguém aqui que já deixou um like aí. E falou assim, que Deus abençoe esse professor Roberto. Mas quando você pede a Deus pra me abençoar, você também está sendo abençoado. Tá? Você está sendo abençoado. Pode ter certeza disso. Nós aqui estamos pra, realmente, um abençoar o outro. E assim, as bênçãos vêm e, com certeza, vai atingir os corações daquelas pessoas que estão precisando, realmente. Vivemos em um mundo hoje onde as pessoas estão buscando muita força, né? Porque não está sendo fácil. Agora, eu já coloco algumas mais definidinhas aqui pra ficar em primeiro plano. Tá vendo? Vou dar umas pinceladinhas assim mais. Pra gente colocar algumas pra cima aqui, mais no primeiro plano. E a gente vai soltando assim a nossa imaginação. Desse jeito. A palavra certa é felicidade, né? Feliz por estar aqui com vocês. Feliz por fazer parte da vida de vocês. Feliz por chegar até vocês com a minha energia. Que essa nossa energia seja sempre verdadeira. Que nós possamos estar sempre espalhando esse amor por aí. Nós estamos praticamente agora finalizando a nossa aula de hoje, né? Já iniciamos muito bem, graças a Deus. Uma aula feliz, uma aula confortável. Onde, com certeza, vocês se identificaram com as pinceladas, né? Foram realmente pinceladas simples nessa aula de hoje. Pinceladas pra vocês realmente ficar à vontade. E ficar e se sentir bem fazendo. Nós estamos finalizando aqui com vocês. Já pedindo o Papai do Céu pra visitar vocês aí na casa de vocês. No cantinho da arte de vocês. Levando até vocês, minhas vovós queridas. O meu abraço, o meu amor, o meu carinho. E com certeza, a minha eterna gratidão. Muito obrigado pra você que está aí compartilhando. Pra você que acabou de se inscrever agora no canal. Pra você que foi lá no sininho, notificações e opções todas. E marcou lá pra você não perder nenhum vídeo. Assim, com certeza, o YouTube vai te manter sempre muito bem informado. Porque toda semana eu estou postando vídeos novos aqui pra vocês, tá bom? Então, família, receba sim o meu amor, o meu carinho. Através das minhas aulas aqui no YouTube. E a gente se encontra, com certeza, em oração, em forma de energia positiva. Assim, vamos brilhar junto. Vamos fazer a nossa luz brilhar. Porque Papai do Céu, o que é de nós é esse brilho, essa sinceridade quando falar eu te amo. Quando eu falo eu te amo, é de coração. É por amor que nós estamos aqui. E é por amor que eu quero continuar com vocês. E é por amor que eu peço. Se vocês gostaram da aula, deixe o seu joinha. Comente aí pra mim, se você gostou desse projeto. Fala pra mim que cidade você é. E se você assistiu o vídeo até no finalzinho, tá bom? A gente volta, então, na sexta-feira, na conclusão desse lindo projeto. E nesse meio tempo, você já vai tirar esse risco e vai começar a fazer essa aula junto comigo. Tá bom, família? Beijos, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueça de agradecer sempre a Deus por mais um momento, por mais um dia, aqui no Cantinho da Arte. Por mais um momento que você está aí com saúde. Se você está no hospital, peça ao Papai do Céu pra te abençoar. Ele vai te visitar. Pode ter certeza disso, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. Tchau收so. Tchauz. Tchauz.